O bagulho foi louco, o bagulho foi louco de verdade A gente fazia nossos bailes né mano, a gente também não sabia o que tava acontecendo Porque os caras também tudo sossegados mano, tá ligado? Eu mesmo já era maluco, já fumava maconha, já era maluco com os moleque não, eles nem fumavam maconha nem nada O careca mesmo falava, para com esse bagulho mano, para o velho era da hora Dá umas ideias que eu procuro passar pros moleque hoje Que é igual você falou, pô, várias falavam bem, tipo assim, falam que você ajudou Porque foram poucos que me ajudou mano, tá ligado? Eu gosto daquele lá que os caras excluem mesmo, o cara fala que não vai dar bom Eu gosto desse aí, então vamos se juntar, porque é o que vai dar bom mano, tá ligado? E os moleque eram assim, os caras sossegados, e nós não acreditava que ia acontecer com nós essas paradas, tá ligado? Porque nós sempre andamos sempre na linha, sem o trem pegar ainda, filho Arrisca de verdade, eu cresci numa época que escreveu e não leu pra comer, mano Tá ligado? Então a gente não tinha falha pra rua, essas paradas Então foi um bagulho que foi difícil de absorver mesmo assim Tanto que eu recebi a ameaça no telefone, falei, você vai morrer, mano Morrer, mano? Me pegar aqui, filho Me pegar, porque tipo assim, só vivia na quebrada, tipo assim, não ia pra outro lugar Fazia o show, mas ia, voltava pro dique, ficava no dique Tanto que onde aconteceu, eu fui lá pro asfalto Agora dos caras mesmo assim, sei lá, foi sem explicar Tanto que eu fui conversar com a minha mãe, quando pegaram os caras, eu falei, pô mãe, eu não sei nem o que falar Porque os caras não mexem com nada, tipo assim, o Duda mesmo, o Duda tava doente na época, mano Quem matou o Duda então, mano, você é louco, mano Assim, mais covarde ainda, porque o bicho tava doente de verdade mesmo Tá precisando de ajuda, mano, tá ligado? Aí eu falei, não, mano, quem fez isso aí com o mano doente, não com nós então Você tá na maldade mais ainda, mano Só que eu falei, ah, mas também não devo nada, mano Sei que os caras também não devem nada, também não fez nada Não vou sair daqui não, mano Então, isso, porque se sou eu, eu já sou medroso, mano Se sou eu, eu falo assim, caralho, mano, os moleques não deviam nada Aconteceu isso Não, eu, eu acho que eu ia pensar em parar de cantar Ia de sair da quebrada De ir pra longe E eu acho que, imagino que sua mãe, talvez, falou Pelo amor de Deus, filho, para com isso aí Vai arrumar um serviço Tá perigoso Tá ligado? Foi foda Eu falei, vou fazer o que, mano? Falei, não, eu fiquei pensando, foi só o tempo dos bagulho Parar de sangrar um pouco, mano Aí o bagulho, quando eu subi pra São Paulo Eu tava com os corativos ainda Tava com a tipóia, né? Você tava saindo de um baile? Na verdade, eu saí de um baile Eu não conseguia ficar aqui em São Paulo Hoje eu não consigo ficar na Baixada Hoje eu preciso estar aqui próximo do trampo, tá ligado? Não consigo ficar dois, três dias na Baixada direto, tá ligado? Mas o que aconteceu com você foi na Baixada? Eu tava aqui em São Paulo Cantei em Guarulhos e desci Aí eu fui pra um baile curtir O cara é bandolê